Música Olá, estamos aqui no bairro Jardim Ibirité, onde foi realizado a recuperação, o trabalho de recuperação dessa ponte que está atrás de mim, segundo as imagens que vocês estão vendo neste momento. Música Música Do meu lado está Nemias Melo, da Defesa Civil. Ele que é o coordenador da Defesa Civil e que inclusive tem recebido várias reclamações, vários telefonemas a respeito da liberação dessa ponte, né Nemias? Isso, nós resolvemos fazer essa matéria principalmente para deixar a população informada quanto ao trabalho que foi realizado aqui de recuperação da ponte, né, que liga o centro de Ibirité aos bairros Bosque, Jardim Ibirité e a parte de cima. Então, gostaríamos com toda alegria dizer que já está recuperado. Então, aquelas pessoas que tinham dúvida, fica à vontade. Nosso trabalho foi feito na Prefeitura e estamos aí para atender o pessoal. Graças a Deus, mais um serviço é entregue à comunidade aqui do bairro Jardim Ibirité, Bosque de Ibirité e bairros vizinhos. É a Prefeitura de Ibirité trabalhando em prol de você, cidadão da nossa cidade de Ibirité. Agora, cabe uma observação muito importante aqui quanto aos serviços da Copasa, porque em período chuvoso, é que desce muita água. Então, cabe à Copasa fazer um serviço de escorrimento dessas águas para que não venha prejudicar esse trabalho, né, porque isso aí pode comprometer muito o estado dessa ponte também. Inclusive, vai aqui uma indicação aos nossos vereadores. Faça uma indicação, senhor vereador, Câmara Municipal aí da nossa cidade, de vir fazer uma indicação de serviços junto à Copasa para resolver este problema que não pode acontecer mais, né. Pois é, estamos aqui dispostos a servir você, cidadão da nossa cidade de Ibirité. Meu nome é Reinaldo Rodrigues e essa é a TV Prefeitura, uma administração humana. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto